Filipe Luiz e Léo Pereira, que ficaram fora do jogo contra o Cuiabá para priorizar a partida contra o Olímpia, estiveram em boa parte do treinamento com o grupo e tem boas chances de serem relacionados para o duelo no Paraguai. Filipe e Léo apresentaram dores no músculo posterior da coxa esquerda na semana passada e ficaram fora dos dois últimos jogos. E ao que tudo indica, Filipe Luiz e Léo Pereira estarão no Paraguai para enfrentar o Olímpia. Para quê? Paraguai. Rodrigo Ferreira. Paraguai. Cara, assim, o Léo Pereira para mim faz uma falta do caralho, né? É titular da equipe, depois a gente vai falar sobre negociação e o caralho a quatro. Agora eu vou falar sobre o Filipe Luiz, viado. Tá bom, recuperou ele. E aí, o cara não consegue fazer mais dos jogos seguintes? Não adianta nada, irmão. E aí? Faz um jogo quinta, joga o próximo. Mas aí vai ficar nessa putaria. No jogo contra o Cuiabá, a gente precisava de um cara só no banco. E a filha da puta do São Paulo, ele teve que tirar, botar o Thiago Maia, tomar o primeiro gol. Porque o volante ainda estava se adaptando à lateral esquerda. Não adianta, irmão. Filipe Luiz vai para o banco? Vai jogar no banco? Beleza, vai ficar no banquinho. Quando a gente tiver que utilizar ele, é prazo de validade. É um, dois jogos. Acabou. Aí, jogou dois jogos. Um jogo muito bem, um jogo não tão bem, mas importante que atuou. E já ficou dois jogos fora, velho. Dois jogos fora. Complicado, irmão. É complicado. Mas e aí? Onde é que você quer chegar, bro? Eu quero chegar que eu fico mais animado com a recuperação do Léo Pereira. Não estou falando de parte técnica, não. O Filipe Luiz, eu sei que joga pra caralho. Mas eu fico mais animado com o Léo Pereira voltando agora, que a gente está num estágio final de temporada. Um momento importante. A gente está aí agora nas oitavas de final da Libertadores. E eu fico mais animado. O Filipe Luiz, não adianta você ficar animado. Ele vai jogar. Aí, se ele jogar, eu te garanto o seguinte. Pô, vai fazer um puta jogo contra o Olimpia. Puta jogo. Estou aqui profetizando se ele começar. Aí, faz um puta jogo. Ou aí, no jogo, no meio de semana, o Filipe Luiz está machucado. Aí, mais o quê? Mais três jogos fora. É foda, gente. É foda. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Filipe Luiz estando à disposição. Ayrton Lucas também está à disposição. Saiu por preferência do técnico. Deixa eu fazer a pergunta antes. Ah, desculpa, caralho. Porra. Entendeu? É brincadeira. Entendeu? Finge que está aí no programa. É isso aí. Finge que está aí no programa. Presta atenção. Vamos fazer um negócio legal aqui pra audiência. Entendeu? Mas Rodrigo Ferreira. Filipe Luiz. Filipe Luiz. Jairton Lucas. Tá certo. Eu brincadeira. Não, foi não. Pode falar. É porque eu ia perguntar quem você quer que fique no banco. Então é o Filipe Luiz, né? Não, não. Pode perguntar. Não, é assim. Você prefere que como a sua mãe. Filipe Luiz! Hoje, hoje o Ayrton, pra mim, vive uma fase muito ruim. E aí muita gente faz teoria de que o Bruno Henrique esbarra com o Ayrton Lucas e tal. Galera, mais que analisa a questão tática, eu não discordo não. Mas hoje o Filipe Luiz bem é o Filipe Luiz. O problema é o seguinte. Você, o São Paulo, ele hoje não tem um time titular estruturado. Eu ainda acho que ele vai cometer a porra de um crime, tá? No jogo contra o Olímpia. Ele vai cometer uma merda que pode ser crucial pra eliminação do Flamengo. E não é o Filipe Luiz. Você vai lá e bota o Filipe Luiz. Você tenta estruturar o time titular. Mas o Filipe Luiz não aguenta fazer o jogo, viado. Ele vai fazer um puta jogo. Pô, legal. Porque, assim, existe uma diferença muito clara da característica. E isso, desculpa, isso influencia na questão tática. Filipe Luiz é um zagueiro que arma, tem a melhor saída de bola, afunila mais o jogo, em alguns momentos até aparece como volante armando, não vai pra linha de fundo, enquanto que o Ayrton Lucas é um jogador com mais vigor físico, faz o vai e volta melhor e faz mais jogada de linha de fundo. Como é que você vai estruturar um time? Você vai botar uma briga com o Filipe Luiz que ganha a porra do jogo, ou da posição. Aí ganhou, pô, legal. O Filipe Luiz ganhou. Porra, o Bruno faz o corredor lá e o Filipe Luiz afunila aqui. Ele vai armar junto com o volante aqui e tal. Só que o Filipe Luiz vai jogar o jogo contra o Olimpia, aí no jogo contra o Grêmio tá machucado. Porra, irmão. Até agora, na temporada, o Filipe Luiz não conseguiu fazer dois jogos seguidos como titular. Fez dois agora, recentemente. Fez dois agora, é. É isso que eu tô falando. Até então, não tinha feito mais de um. Fez dois agora e machucou de novo. Não consegue fazer. Um jogador que não consegue fazer três jogos seguidos é complicado. Entendeu? E eu tô falando assim, e só mudando de assunto, desculpa se você perguntou outra coisa. São Paulo vai cometer uma puta de um crime no jogo contra o Olimpia. Gerson não vai ser barrado. Vai por mim. Eu não faria isso e eu concordo com você. Ele vai fazer isso. Você me fala. Concordo também. Acho que o Rodrigo tá certíssimo. Também acho que isso vai acontecer. E sobre o assunto que de fato interessa, Ricardo Perrota, Ayrton Lucas ou Filipe Luiz, na titularidade de quinta-feira, Flamengo enfrenta o Olimpia lá no Paraguai, a partir das 21 horas. Você acompanha o pré-jogo aqui no canal Zona Rubro Negra, às 20 horas. Transmissão em áudio, a partir das 21. E assim que acaba a partida aí, por volta das 22h30, 23 horas aí, tem o nosso pós-jogo aqui no canal Zona Rubro Negra. Perrotinha, tem Ayrton, tem Felipe. Os dois estão bem. Quem vai pro jogo? Puta, cara, difícil, velho. É um jogo que o Olimpia vai precisar atacar o Flamengo. O Flamengo vai precisar sair melhor a bola. Eu vou de Filipe Luiz. Eu também. De olhos fechados. Eu vou de Filipe Luiz. Porque a gente precisa sair melhor a bola, a gente precisa ter um pouquinho mais de segurança, um jogador mais... Mais... Como é que eu posso dizer? Mais experiente, né? Mais experiente. Experiência, eu acho que é a chave do jogo, né, Perrot? Libertadores. Mas assim, cara, a gente tem que lembrar que Felipe Luiz e Libertadores têm uma história de altos e baixos, né? Principalmente se chegar na final. Meu Deus do céu. Exatamente. O Felipe Luiz, ele tem que ser titular do Flamengo até a final. Até a final. Até a final. Final, irmão, esquece. Tira eles. Chegou a final, esquece. Chegando lá, classificou pra final. O Felipe Luiz é banco do Flamengo. Partiu dali. Concordo contigo. O Felipe Luiz é um jogador que concordo muito com a análise do bigode, que fala sobre a questão de você adaptar o time, né, pros próximos jogos, pra ter uma sequência, e você não consegue ter uma sequência, de fato, com o Felipe Luiz. E, infelizmente, isso é verdade. Infelizmente. Mas, enquanto você tem um cara desse disponível, irmão, é botar pra jogar. Eu tô tentando lembrar um caso, bigode, que talvez você vai conseguir lembrar que acompanha mais futebol internacional aqui do que eu e o Perrot. Mas não teve, recentemente, uma história de um jogador no futebol internacional, um bom jogador, inclusive, eu não lembro quem foi, que ele queria se transferir pra um time, um determinado time, e aí ele só conseguiu, sei lá, participar por 5, 10 jogos numa outra equipe. Lembra desse caso? Eu não sei quanto tempo faz isso. Mas teve um cara que jogou por pouquíssimas partidas, e assim, o cara teve a disposição do técnico, o cara foi lá e utilizou o cara em todos esses jogos. Mas eu não lembro quem foi. Se a galera do chat tiver aí a lembrança, teve um caso desse. Eu lembro que o Rafinha passou por isso. Teve que se transferir pro Gênua, pra depois jogar pelo Bayern. Será que foi isso, cara? Mas acho que não foi o Rafinha, não. O cara tá citando Mané, Griezmann, me lembra melhor no chat aí, galera, ao invés de um nome só, o caso, talvez eu recorde. Tchau, 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 tchau.